As autoridades de Israel estão repatriando nas últimas horas aos 10 feridos israelenses do atentado que aconteceu no sábado na Turquia, que tirou a vida de três pessoas de origem israelita. O Ministério Israelense das Relações Exteriores informou neste domingo que um avião militar aterrissou na última hora em Istambul para repatriar os três corpos, entre eles o de um homem de 40 anos e o de uma mulher de 60. Trata-se do terceiro avião israelense que parte para a Turquia as últimas 12 horas, depois que outros dois com equipamentos médicos saíram na noite anterior. Até o momento foram repatriados cinco dos feridos, enquanto outros cinco, entre eles vários casos graves, permanecem ainda em hospitais turcos. Obrigado. 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 Obrigado.